Linda celebração! E olha, hoje pela manhã muitos fiéis foram assistir a missa de Natal na Igreja do Espírito Santo, no bairro Santo Antônio, aqui na capital. Uma tradição de fé para os cristãos católicos. Um dia dedicado à celebração do milagre do nascimento do menino Jesus. A primeira missa do Natal do Senhor na Igreja Espírito Santo, na capital, foi celebrada pelo Frei Marconi. O sacerdote lembrou do verdadeiro significado do Natal durante a homilia. O significado do Natal é justamente o significado do sentido da nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, veio nos dizer que nós somos filhos e filhas de Deus. Então o Natal é a declaração de amor de Deus por nós. Deus veio nos dizer quanto nos ama e não mandou recado. Ele veio, Ele mesmo, que se fez homem e veio morar entre nós. Por isso que a liturgia de hoje fala, no Evangelho, que o verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Para os católicos, além de celebrar a vida, o dia de Natal também é para os agradecimentos. Representa tudo, porque com o sim de Maria, nossa mãe, nasceu Jesus. Porque ela acreditou, foi obediente e nós recebemos esse prêmio, que é a nossa salvação. Ele nasceu como uma criança, uma criança pobre, para mostrar a gente que nós devemos muito nos preocupar com as pessoas carentes e bem pobres. E nós estamos vivendo nesse momento uma pandemia que não terminou e muita gente necessitada de amparo e de proteção. É um momento oportuno de a gente vir agradecer o nascimento do menino Jesus, porque a gente passa tantas coisas tão ruins, né? Então, quando chega no final do ano, que a gente tem que agradecer tudo, tudo que nós passamos. Frei Marconi também falou do momento de reflexão. O Natal não deve ser uma festa que sensibiliza somente um dia da gente sobre a situação dos outros, mas que nos torna sensíveis para sentir a dor do mundo, sobretudo neste tempo de pandemia que ainda estamos atravessando. A programação de Natal na Igreja Espírito Santo segue durante todo o dia. Nós teremos a missa em 16 horas aqui na Igreja do Espírito Santo e na matriz de Santo Antônio, na colina, a missa às 17 horas. Desejamos a todos o Feliz Natal.